Eu tomei cadeirada por sua causa. Não é que é assim não. O negócio do M, do fundo do meu coração, vocês podem usar esse boné com orgulho, não é M de Marçal. É de mudança de mentalidade. Mas é isso, eu queria que vocês usassem isso pensando exatamente na mudança, só que a mudança não é do país, é sua. O Sabará foi o cara que abriu as portas tudo para mim na política. Eu conheci ele aqui dentro desse auditório. E vocês sabem por que a gente se conheceu? Por causa da parada do Rio Grande do Sul. Porque ele é um cara que é preocupado com gente. Foi secretário da prefeitura, secretário do Tarciso, e tirou 3.500 pessoas da situação de rua. Conta para ele se você conseguiu chegar no final da sua candidatura. Se você tiver coragem, não é para arrumar confusão não, mas só para todo mundo saber. Conta quem foi que tirou sua candidatura. tem coragem de falar? Se não tiver, nem vou te apoiar para a prefeita. Vai, fala para o Brasil inteiro, sabe? Boa noite. Em 2020, eu fui candidato a prefeito, em São Paulo, contra o Boulis. Fui no debate da Band, inclusive. Fui bonzinho com ele, não tinha malícia de debate. Não, os dois caras assim, não, obrigado, quer um chá, não sei o quê. Ele me ligou um dia, ele falou assim, Marçal, você está muito agressivo. Eu falei, rapaz, eu assisti, eu assisti o debate de todo mundo para entender o que esse povo faz. Eu falei, mas você falou obrigado e boa tarde para o cara. O cara falou, obrigado, Sabará, pela pergunta. Como é que é? Ali não é esse lugar, não. Mas conta o que aconteceu. Ele não conseguiu ser candidato. Ele foi candidato e alguém arrancou. João Amoedo, no Partido Novo, fui candidato em 2020 e aí começaram as exigências. Não podia apoiar Bolsonaro, não podia isso, não podia aquilo, senão eu ia me caçar. Quem, na verdade, me tirou foi a Marina. Sabe a Marina Helena? Do novo. Ela era a minha vice. A gente não vai entrar no mérito. Foi ela que acabou com a candidatura. Não, escuta. E deram em troca para ela a candidatura agora, esse ano. Então, não, foi isso. A gente só vai entrar até aqui. Que se ouvir tudo, vocês vomitam. Por que eu chamei ele aqui? Ele é meu candidato a prefeito daqui quatro anos. Eu, Pablo, escuta o que eu estou falando. Nunca mais vou disputar a prefeitura de São Paulo. Marçal, nunca diga nunca. Então, eu vou falar duas vezes. Nunca mais. E acabou. Aqui, já vou ajudar a construir mais desse cara. Ele não gosta de falar, mas eu falo o que eu quiser. É um cara muito rico, filho de família bilionária. Não tem um porquê de estar mexendo com isso. Mas é por isso que eu quero apoiar. É porque não precisa. Quando eu vejo alguém, ai, nós precisamos da política. Eu falo, sai, satanás. É o povo que a gente não pode deixar mexer com política. Você imagina quem precisa entrar e pegar uma máquina pública. Não pode. Minha intenção com vocês. Valeu, Sabara. Mais uma vez, a salva de palmas, Sabara. Fala seu Instagram para todo mundo seguir. Arroba Filipe, F-I-L-I-P-E, Sabara. Arroba Filipe Sabara. Arroba Filipe Sabara. Tamo junto, Sabara. Faz o S. Fala com a boquinha assim, ó. Todos querem prosperar. Todos querem prosperar. Vocês viram a entrevista aqui de emprego para a prefeitura de São Paulo que o Boulos foi, eu fui e a Tabata também? Eles foram descontraídos, seus marqueteiros. A resposta deles era as piores coisas que eu já assisti até hoje na minha vida. Você roubaria? Os caras roubariam, claro. Aí o roceiro, enquanto tiver inchado e capim, eu nunca vou pegar nada de ninguém. Rapaz, aquilo ali era o suficiente para vocês verem que o povo não serve para nada. A outra, você prefere qual escala de trabalho? Ah, nem lembro quando eu trabalhei. Me ajuda. É esse povo aí que vai para a política, porque você não tem coragem de ir, cara. Vamos fazer o pacto? Ensina a entrar na política? Prospere primeiro. Política tem que ser filantropia. Política não é emprego, não. Esse é o detalhe. Imagina o presidente que a gente tem, um cara que tem cabeça de mentalidade de miséria até hoje. Como é que ele trata um povo? Com miséria. Você pega uma pessoa na rua, a pessoa não quer bolsa miséria, ela quer oportunidade. Deixa eu te explicar, como é que muda a cabeça de um povo usando lei? Ó, vamos lá. Se você pegar, o Marcos fez isso, eu também e você também. Vários de vocês fizeram. Meu primeiro carro, eu comprei com 10 anos de uso, para quê? Para não pagar o IPVA. Isso é forçar o povo a miséria, assim ou não? Tem que ser o contrário à lei. Carro zero não paga o IPVA. Carro, todo ano, vai aumentando o IPVA. Aí o que vai forçar? Vai forçar um monte de montadora vindo para cá, porque a gente compra um monte de carro novo, e tem emprego, e tem montadora, e tem imposto, sim ou não? Aí você fica 10 anos sem pagar o IPVA, aí depois de 10 anos que começa a ficar caro o IPVA. Resumindo. Aí alguém fala, mas é aí que está o segredo. A lei tinha que obrigar a pessoa a prosperar, e o país inteiro prosperar. Não o contrário. Eu nunca vou esquecer, eu tenho esse carro que eu ganhei de presente. O Golzinho 96, 97, 1.0. Eu lembro de comprar falando assim, está na trave, 10 anos certinho. Aí na hora que eu comprei o carro, vinha lá a isenção do IPVA. É o contrário, cara. Você tem que estimular a pessoa a progredir, não a pessoa a querer ter um negócio pior. Faz sentido ou não? Pode falar aí. E uma coisa que eu aprendi mais sobre a esquerda, é que se, tipo, quem mais vota na esquerda é a pobreza, certo? Então, se a pobreza que vota na esquerda, qual que é o interesse da esquerda de acabar com a pobreza? Amigo, amigo, esse corte aqui é do século, amigo. Faz a pergunta de novo. Garoto de 13 anos, do oitavo ano, que quer ser político, me fez uma pergunta, e ele vai repetir a pergunta. Qual que é a pergunta? Se a esquerda recebe... Se a pobreza é a que mais vota na esquerda, qual que é o interesse da esquerda de acabar com a pobreza? É um sequestro emocional. Eles não podem acabar com a miséria do povo, se não acabou o curral eleitoral. Então, eles não têm interesse. Como alimentar a pobreza? Dando esperança e não dando resultado. Tem uma coisa no português que você está aprendendo, já ouviu falar em gerúndio? Já. ING, fazer, é o verbo, né? Aí, fazendo, é gerúndio. Então, qual o segredo deles? Eles vão fazer uma obra, leva 14 anos a obra, que em seis meses dá pra fazer. Que eles contam pros pobres, só através da esperança. Estamos fazendo. As pessoas acreditam até por 30 anos numa mesma obra que não acaba. Qual o segredo? Manter emocionalmente dependente todo mundo. Porque se você promover o povo, não tem como ter o Estado brasileiro tão pesado desse jeito. E eu estou muito feliz de ver um cara de 13 anos de idade com conversa de maluco. Conta comigo.